Ficar em casa está sendo chato para a maioria das pessoas, não é? Só que muitos imunologistas estão muito preocupados porque estão achando que as pessoas vão tomar vacina e vão sair loucas à rua por conta dessa saudade toda que a gente tá. Só que a vacina só funciona se a gente tiver um bom estado nutricional. Por quê? Porque depois de tomar a vacina, nós precisamos produzir anticorpos. Então, se você não tem nutrientes adequados para a produção de anticorpos depois desse contato com a vacina, a vacina não adianta. Isso é mais importante ainda para os idosos. Esse estudo aqui mostra justamente isso, que depois de uma vacina, se a pessoa tem muitas carências nutricionais, ela não consegue produzir os anticorpos na mesma quantidade de uma pessoa que está bem nutrida. Então, o estudo mostrou que muitos nutrientes são fundamentais, como vitamina A, vitamina C, vitamina E, zinco, selênio, ferro, vitamina B6, B9, B12. E esses nutrientes estão presentes em uma variedade muito grande de alimentos. Por isso que quando a gente fala que a dieta tem que ser colorida, muito variada, isso vale para tudo, certo? Para a prevenção de qualquer coisa que você possa imaginar. Então, quais são as fontes, por exemplo, de vitamina A? Alimentos de origem animal, como a gema do ovo. Ou então, nós podemos transformar os carotenoides, os pigmentos amarelo, alaranjados, que temos em alimentos, como mamão, como cenoura, em vitamina A. Para quem mora no Goiás, o pequi é uma excelente fonte, por exemplo, de carotenoides. As vitaminas do complexo B estão aí espalhadas em uma série de alimentos, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, com exceção da vitamina B12, que está nos alimentos de origem animal. Então, os veganos precisam tomar um cuidado maior com a questão da suplementação da vitamina B12. Para ter bons níveis de vitamina C, consuma frutas e verduras. Não fique nessa neurose nutricional. Tem muita gente fazendo terrorismo, dizendo que se você comer fruta, você vai morrer, você vai ter cirrose, você vai ter... Não! Consuma suas frutas, elas são super importantes para a imunidade. A vitamina D. Tome pelo menos 15 minutinhos de sol por dia. Se não puder, suplemente a vitamina D. Se puder, melhor ainda, faça um exame de sangue para avaliar a quantidade de vitamina D que você tem no plasma. Ela deve estar ali pelo menos em 40. A vitamina E. É uma vitamina lipossolúvel. Ela se dissolve em gordura. E alimentos bons, alimentos ricos em vitamina E. Vão ser abacate, azeite de oliva extra virgem, o açaí. Também castanhas, nozes, sementes. São boas fontes de vitamina E. O zinco vai estar presente nos frutos do mar, nas ostras, na semente de abóbora, na carne de vitela, na carne de peru, na castanha do Pará. Aliás, a castanha do Pará também é a principal fonte de outro nutriente muito importante para a imunidade, que é o selênio. Além disso, é fonte de cobre, assim como o coentro, como a castanha de caju, como o gergelim, a amêndoa e o cacau. E nós encontramos ferro nas carnes e nos vegetais verdes escuros, sendo que se você consome mais vegetais verdes escuros, pinga ali um limãozinho, pinga ali uma fonte de vitamina C para ajudar nessa absorção de ferro. Assim, você tem os nutrientes necessários para quando você tomar a vacina, você estar com um bom estado nutricional e garantir uma boa resposta imune. É claro que esses cuidados têm que começar antes da vacinação, se manter, vai ter a segunda dose, e se mantém também. São nutrientes importantes por toda a vida, e não só nessa fase. É claro que quem já está com uma carência nutricional precisa consultar um nutricionista para começar a suplementar direitinho. Lembre também que um estilo de vida saudável como um todo favorece a imunidade. Então, durma bem, faça atividade física, não fume, beba pouco, e tenha estratégias na manga para controle do estresse. Então, meditar, praticar yoga, fazer automassagem, fazer terapia, tudo isso pode te ajudar a ter uma imunidade melhor.